Não para? Olha lá. Pra você, que privilégio, que privilégio. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá maluca, homem? Muito obrigado. Vou ficar mal acostumado, hein? Mandar o Vasco pra marcar jogo... Todo 30 de janeiro. Obrigado. Muito maneiro. Muito maneiro. Espetacular. Uma das melhores homenagens que eu já recebi. Tenha certeza disso. Obrigado. Júlio! Júlio! Júlio!